Coelhinho! De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, de orelhas bem grandes, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, com mil cambalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura, com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. Admirável público, apresento para vocês o Grande Circo Anima Azul. Admirável público, o show já vai começar. Garanta sua pipoca, a diversão vai rolar. Temos um malabarista, que segura o que vê, e uma grande trapéz vista, que pula pra valer. No nosso círculo tem magia, tudo pode sumir. Mas o palhaço do círculo só veio se divertir. Admirável público, o circo vai abrir. Pode pegar a pipoca, vamos fazer você sorrir. Hoje é um dia especial, tum-tá-tá-tum-tum-tá. Hoje é dia de comer bolo e de presente ganhar, tum-tá-tá-tum-tum-tá. Hoje é seu aniversário, nunca vamos esquecer. É um dia lindo, um dia mágico, um dia que trouxe você. Hoje é seu aniversário, vamos curtir de montão. É um dia lindo, um dia mágico, um dia de emoção. Vamos curtir o dia todo, queremos muito aproveitar. Cada brincadeira, cada abraço, que a gente vai te dar. Então feliz aniversário, parabéns para você. Nesse dia lindo, um dia mágico, que nunca vamos esquecer. Hoje é seu aniversário, nunca vamos esquecer. É um dia lindo, um dia mágico, um dia que trouxe você. Hoje é seu aniversário, vamos curtir de montão. É um dia lindo, um dia mágico, um dia de emoção. Vamos curtir o dia todo, queremos muito aproveitar. Cada brincadeira, cada abraço, que a gente vai te dar. Então feliz aniversário, parabéns para você. Nesse dia lindo, um dia mágico, que nunca vamos esquecer. Anima Su, Kayo, Kaku, Leo, Danda y Rafa. Presentan... De ojos muy rojos, de pelo blanquito, de orejas bien grandes, soy un conejito. Soy asustadizo, también muy goloso, por una zanahoria me pongo mañoso. Yo salto adelante, yo salto hacia atrás, do mil volteretas, soy fuerte de más. Com mis zanahorias, con cáscara y todo, como eran tan grandes. Com mis zanahorias, barrigudo, que de... De ojos muy rojos, de pelo blanquito, de orejas bien grandes, soy un conejito. Soy asustadizo, también muy goloso, por una zanahoria me pongo mañoso. Yo salto adelante, yo salto hacia atrás, do mil volteretas, soy fuerte de más. Com mis zanahorias, con cáscara y todo, como eran tan grandes. Barrigudo, que de... De ojos muy rojos, de pelo blanquito, de orejas bien grandes, soy un conejito. Soy asustadizo, también muy goloso, por una zanahoria me pongo mañoso. Yo salto adelante, yo salto hacia atrás, do mil volteretas, soy fuerte de más. Con mis zanahorias, con cáscara y todo, como eran tan grandes. Barrigudo, que de... ¡Hey! Anima Azul apresenta... O Mistério da Zebrinha Zebra, Zebrinha Zebra, Zebrinha, ela é toda listradinha Descubra agora você O mistério da Zebrinha Eu não sei, eu sei lá Se ela é preta ou é branquinha Mas dava pra pintar ela bem coloridinha Será que ela é preta ou será que ela é branquinha Eu não sei, eu sei lá É o Mistério da Zebrinha É o Mistério da Zebrinha Ela é toda listradinha Ela é toda listradinha Ela é toda listradinha Descubra agora você O Mistério da Zebrinha Eu não sei, eu sei lá Eu não sei, eu sei lá Vou contar essas listrinhas Pra saber se tem mais brancas Ou se tem mais as pretinhas Será que ela é preta ou será que ela é branquinha Acho que isso não importa Porque ela é nossa amiguinha O Mistério da Zebrinha Zebra Zebrinha Ela é toda listradinha Descubra agora você O Mistério da Zebrinha Eu não sei, eu sei lá Se ela é preta ou é branquinha Mas dava pra pintar ela bem coloridinha Será que ela é preta ou será que ela é branquinha Eu não sei, eu sei lá É o Mistério da Zebrinha É o Mistério da Zebrinha O mistério da zebrinha Eu não sei Eu sei lá Vou contar essas listrinhas Pra saber se tem mais brancas Ou se tem mais as pretinhas Será que ela é preta Ou será que ela é branquinha Acho que isso não importa Porque ela é nossa amiguinha Nossa, um filhote de passarinho Tá precisando de ajuda Poxa amiguinho Parece que você se perdeu, não é mesmo? Piu, piu, passinho por passinho Temos que achar A casa do passarinho E uma aventura Nós vamos encarar Para o nosso amigo Sua família encontrar Piu, piu Você é tão bonitinho Rolou uma montanha Escapando do seu ninho Isso virou uma grande confusão Subir essa montanha Brincando de montão Piu, piu Amigo passarinho Estamos chegando Já dá para ver seu ninho Passinho por passinho Nós vamos chegar E a sua mamãe Nós vamos encontrar Piu, piu Piu, piu Passinho por passinho Temos que achar A casa do passarinho E uma aventura Nós vamos encarar Para o nosso amigo Sua família encontrar Piu, piu Você é tão bonitinho Rolou uma montanha Escapando do seu ninho Isso virou Uma grande confusão Subir essa montanha Brincando de montão Piu, piu Amigo passarinho Estamos chegando Já dá para ver seu ninho Passinho por passinho Nós vamos chegar E a sua mamãe Nós vamos encontrar Cabeça, ombro, joelho e pé Atenção amiguinhos Podem se preparar Vamos agora juntinhos Cantar e dançar Preparar Um, dois, três Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ombro, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Virem como é fácil? Então vamos outra vez Atenção Um, dois, três Cabeça, ombro, joelho e pé Agora vamos tentar mais rápido Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Agora as somas vocês cantam Vamos lá? Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Vamos começar a turma outra vez? Atenção! Preparar! Um, dois, três Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora mais rápido! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Foi muito legal cantar e dançar com vocês!